Oei novinha, eu vou passar, então por favor me dá licença Que bunda imensa, que bunda imensa Tipo caçar o tesouro e a rabadela é recompensa Que bunda imensa, que bunda imensa Rebolar é o forte dela, meu Deus, que imensidão Que bundão, bundão grandão Que bundão, bundão grandão Que bundão, bundão grandão Então passa com ele raspando no chão Que bundão, bundão grandão Que bundão, bundão grandão E bundão grandão Então passa com ele, raspa no chão Passa com ele, passa com ele Passa com ele, raspa no chão Passa com ele, passa com ele Passa com ele, raspa no chão E raspa no chão E raspa no chão Oi, novinha, eu vou passar, então por favor me dá licença Que bunda imensa, que bunda imensa Tipo caçar o tesouro e a raba dela é recompensa Que bunda imensa, que bunda imensa Rebolar o forte dela, meu Deus, que imensidão Que bunda imensa, que bunda imensa Que bunda imensa, que bunda imensa Rafa no chão